Ela é uma das melhores atletas do país, campeã olímpica de judô e uma das esperanças do Brasil nas Olimpíadas de 2016. É também um exemplo para crianças apaixonadas pelo esporte. Na tarde desta quarta-feira, Sara Menezes visitou o centro de treinamento que atende 50 crianças carentes. Meninos e meninas são incentivados a crescer no esporte, recebem apoio, kits para o treinamento. É o objetivo de cada vez engrandecer mais o judô e quem sabe daí você vai tirar novos frutos para que possam vir fechar a lacuna de atletas que vão subir de categoria, vão ficando mais velhos ou até mesmo que eles vão parando. Sara Menezes começou a treinar ainda na infância, viveu algumas dificuldades comuns a essas crianças. Eu comecei nessa fase também e vejo o quanto é importante o esporte na vida de cada um deles. O aprendizado que eles vão ter, a vivência que eles vão ter dentro e fora do tatame. A judoca piauiense Sara Menezes completa 23 anos com novos desafios pela frente. O coordenador técnico internacional da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson, confirmou a convocação da atleta para o Pan-Americano 2013, que acontece entre os dias 18 e 20 de abril na Costa Rica. Estou treinando bastante para ter um bom desempenho na competição e mais uns pontos no ranking. Planos para o futuro, Sara já traçou. Mais uma conquista olímpica para esse novo ciclo e continuar batalhando para que eu possa alcançar esse objetivo.